Reitora IPDC, Atolia Hirakne, Baziemen, a foinhala comemoração aniversário 10 Natales badal sanulure singhito e a salão Canossa Haslaran Komorodili. Além de celebração 10 Natales, IPDC-mos atu loketan Departamento Fong Turismo e a Tinangne. No específico liu, ba hospitalidade, no culinária, Departamento Ne e a formação durante Tinantolo. O programa vai ser relato, tambanê, Instituto Profissional Canossa, forma jovensira, maioria prática. O governo, o Ministério da Educação, não está de emergência. Então, a gente tem respeito para o leio de Atol. A gente tem que falar com a fila de idade, e a gosto. A gente tem que falar com a fila de idade, então, agora, eu vou fazer o exame no primeiro semestre, preparar para o segundo semestre, e eu estou com a lara. E como eu estou com a fila de idade, então, não tem problema. Então, durante a semana, eu vou estudar online, a gente tem que falar com a possibilidade para os estudantes, para que eu estou com a fila de idade, para que eu estou com a fila de idade. O programa, dias de Natal e IPDC-nya, eu vou fazer o dia 10 de setembro, eu vou celebrar 17 anos. É um momento importante, quando eu estou com a fila de idade, eu vou fazer o dia 17, eu vou fazer o dia 17. Eu vou fazer o dia 17, Preparar os jovens, não é mais línguas, é prática. Então, nós ainda precisamos de um recurso financeiro no Nenian. Então, nós sustentamos o apoio para o programa e atividades do Departamento do Turismo no Nenian. Antes da celebração de dias natais, IPDC-mos, a laulucona competição para desenho logo futebol MC no seloctan IA-IPDC. Participa da celebração na estudante IPDC, que o nível ensino básico e secundário, padre e madre no docente, inclui inangaman estudante Sira, e Lugayu GMN.